No vídeo de hoje eu vou tentar fazer o melhor abrigo com coisas da casa pra passar a noite na floresta. Pra fazer uma barraca, mano, tem várias formas diferentes, tá ligado? Eu vim aqui no quarto de hóspedes pra procurar alguma coisa que dê pra usar pra fazer essa barraca, né? Eu preciso de uma estrutura e depois eu preciso cobrir essa estrutura com alguma coisa pra me proteger até mesmo do frio da noite. Aqui dentro desse guarda-roupa, eu sei que a gente tem vários e vários panos diferentes, várias coisas que a gente armazena aqui que a gente nem usa direito. Dá pra eu escolher alguma dessas coisas pra fazer a estrutura da minha barraca, né? Tem esse lençol branco que dá pra eu simplesmente usar ele pra fazer as paredes e o teto da minha barraca. Fora que como é branco, vai refletir a luz do sol, deixando minha barraca um pouco mais refrescada. Eu preciso criar uma estrutura primeiro pra esse lençol branco vir por cima e aí sim eu ter minha barraca em pé, né? Porque o lençol branco sozinho vai ser uma barraca. Então, mano, eu decidi vir aqui na nossa dispensa pra simplesmente pegar isso aqui, ó. Cabo de vassoura. A minha ideia é basicamente juntar vários cabos de vassoura e fazer uma espécie de cabana pra minha barraca. Vou pegar várias opções aqui e levar pra lá pra gente tentar começar e vamos ver o que vai sair disso. Pra fazer a minha barraca eu tive uma ideia genial. Eu pensei em vir aqui nessa árvore que tá seca e ver se eu encontro algum galho que dê pra fazer a minha barraca. O problema é que parece que não tem galho nenhum aqui no chão. Olha, eu até encontrei um galho aqui pequeno, mas eu não sei se vai ser suficiente pra fazer uma estrutura de uma barraca. É, pelo visto eu vou ter que encontrar outra coisa pra fazer a minha barraca. Olha o que eu acabei de encontrar. Dentro dessa sacola tem simplesmente várias garrafas pets. E eu tô pensando em simplesmente usar essas garrafas pra fazer a minha barraca. Olha só, bem nesse armário aqui, mano, a gente tem muitas sacolinhas de supermercado, sabe? Essas sacolinhas que vêm quando a gente faz compras. E obviamente a gente já usa e recica essas sacolinhas, mas eu acho que seria muito legal. Assim, seria meio trabalhoso porque eu teria que cortar assim, talvez, e deixar ela abertinha. E um outro problema que eu não tinha pensado é que elas são muito pequenas, mano. E eu acho que eu tenho bastante, mas não é ainda o suficiente pra fazer uma barraca que vai dar pra eu entrar dentro, sabe? Olha só, eu tenho essa quantidade aqui. Então eu realmente acho que isso não foi uma boa ideia, não. Vou pensar em outra coisa. Aqui em casa tem essa porta secreta aqui. Que, nada mais, nada menos, é simplesmente um banheirinho barra depósito, sabe? E tem exatamente o que eu vou usar pra fazer a minha casinha. Que são papelões, mano. Olha isso. Isso aqui a gente utilizou na mudança. E obviamente a gente guardou. Mas eu tenho bastante, então eu vou fazer uma mega casinha, entendeu? Beleza, rapaziada. Olha só. Eu abri aqui uma lona no chão pra gente fazer a nossa barraca em cima dessa lona. Que aí eu posso simplesmente pisar aqui em cima e eu não vou ficar pisando na grama. Tudo que eu vou utilizar já tá aqui, mano. Minha barraca, ela é simples, mas com certeza vai ser a melhor barraca de todas, tá? Porque a estrutura vai ser a melhor de todas. Beleza. A ideia da minha barraca é basicamente fazer uma cabana dessa forma. Como se fosse um tripeta, ligado? Se eu conseguir deixar esses cabos dessa forma, a minha barraca vai ficar com uma estrutura muito resistente. Vou começar passando uma corda aqui por esses cabos pra deixar eles o mais seguros possível. E como eu tô usando barbante, eu vou ter que dar muita volta pra que isso aqui não despenque comigo lá dentro, né? Eu consegui montar aqui uma estrutura, mas pra falar a verdade, eu não sei se isso aqui vai me aguentar não, mano. Eu tô entrando aqui e eu sou grande. Eu já tô passando de onde vai vir a coberta. Isso aqui não me cabe, mano. Não me cabe aqui dentro. Eu acho que... Eu acho que eu vou ter que pensar em alguma outra forma de fazer com que isso aqui seja maior do que essa estruturazinha pequena que eu criei. Beleza, gente. Já abri a minha lona aqui, que é onde a minha barraca vai ficar, né? Então agora eu basicamente vou colocar uma garrafa do lado da outra e vou passar uma cola entre elas. Dessa forma eu vou conseguir fazer uma estrutura muito grande só usando garrafa. Então agora basicamente vamos passar a cola na garrafa. Então agora vamos colar uma garrafa na outra, muito bem colada, pra gente começar a fazer a nossa barraca. Galera, olha só que legal. Eu simplesmente peguei uma caixa de papelão e já fiz a primeira quina da minha casa, entendeu? Eu vou precisar colocar algumas fitas aqui pra ela ficar bem firme, mas vocês já vão ver que já vai tomar forma. Olha só, essa outra caixa aqui já é fechando a minha casa, entendeu? Só que eu quero fazer uma portinha e uma portinha que abre e fecha pra eu ficar bem segura lá dentro. Então basicamente eu vou tirar essa última aba e a porta da minha casa vai abrir e fechar. Olha só como que vai funcionar. Ela abre e fecha tranquilamente. E agora, mano, a minha casinha tá faltando um telhado, né? E olha só isso. Eu vou dobrar esse papelão aqui em cima fazendo um telhado como se fosse o telhado da nossa casa mesmo. Eu acho que deu certo. E olha só, mano, eu consigo simplesmente entrar dentro dela e ficar aqui. E ainda consigo fechar a minha portinha. Olha só, daqui de dentro tem um telhado, mano, que tem uns furinhos, sabe? E dá pra eu ficar esse pionuno ali fora, tá vendo? Mano, de verdade, eu acho que a minha casinha ficou ótima. Rapaziada, olha só o que eu encontrei. Isso aqui é um pegador de frutas. Sim, a gente tem pé de várias coisas e às vezes elas nascem umas frutas muito altas. Então a gente usa isso aqui pra pegar as frutas nas árvores. Simplesmente o cabo disso aqui é muito maior do que os cabos que eu tava usando. Fora que tem esse cabo azul, que também é praticamente do mesmo tamanho. E como eu só encontrei esse cabo verde, que é pequenininho, eu vou usar um extensor, mano. Isso aqui, na verdade, é um extensor pra vassoura. Só que aí eu posso dar um jeito de encaixar isso aqui aqui, dar um jeito de prender. E aí, mano, olha só o tamanho. Eu vou ter três bastões gigantes pra fazer uma barraca muito maior do que eu tava imaginando. Agora, mano, a ideia é enrolar isso aqui. É, mas tem que fazer de uma forma que dê certo, né? Eu vou ter que dar um jeito, mano, de enrolar a minha barraca dessa forma. De forma que lugar nenhum fique com buraco, pra eu não sentir frio nem nada durante a noite. Já que a ideia é tentar passar a noite nisso aqui. E, mano, fazer com que um desses lados tenha uma entrada, né? Já dá pra ver que lá dentro tem uma entrada, tá vendo? Inclusive, deixa eu ver se cabe que eu aqui dentro. Uou! Mano, vou te falar, não tá das melhores barracas, mas pelo menos eu tô conseguindo ficar aqui dentro. Agora eu tenho que dar um jeito de prender essa coberta aqui em cima. Porque, olha só, qualquer coisa que eu faço, ela cai no chão dessa forma. Mas a minha barraca tá tomando forma. Gente, olha como tá ficando a minha cabaninha. Primeiro eu comecei juntando com cola quente, mas não deu certo. Aí eu comecei a colocar uma fita entre as garrafas. Olha só, como que tá um espaço aqui dentro? Eu acho que eu consigo até deitar. Eu só vou precisar de... Opa! Fazer o meu telhado, né? Eu ainda tenho muita garrafa pra usar. Eu só não sei se vai dar tempo de fazer tudo que eu quero na minha barraca. Galera, agora que a minha casinha já tá aqui no lugar que ela tem que ficar. Eu peguei esses dois sprays e eu vou começar a pintar ela. Porque ela vai ficar muito mais legal. Eu pensei em pintar o telhado de vermelho. Já a partir de baixo eu vou usar a cor branca pra dar um contraste legal com o telhado. Olha só, galera. Eu tô até decorando a minha casinha com corações vermelhos, entendeu? Acabou que a tinta branca não foi muito boa. E eu acabei pintando ela de vermelha e amarela. Agora que eu já pintei a casinha, tá todo mundo ainda fazendo as casinhas. E eu tinha uma ideia genial. Olha só, aqui em casa tem alguns salgadinhos. E eu pensei em levar pra comer durante a noite, entendeu? Porque todo mundo vai querer comer alguma coisinha e só eu vou ter. Vou pegar aqui também uma bala. E mano, eu acho que agora tá faltando um suco ou um refrigerante, alguma coisa assim. Olha só o que eu encontrei. Um suquinho dentro da minha geladeira. Eu preciso de ter alguma coisa pra, sei lá, passar o tempo, cara. Então eu tô querendo levar algum brinquedo. Olha só, brinquedos. A gente tem todos esses aqui, ó. Ah, caraca, mano. Eu posso levar um tec-dec. E posso levar também um dadinho desse aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui é um dado da Disney. E ele fica exatamente assim montado, tá vendo? E vou levar esse outro aqui também. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa. Que é um cobertor. Eu vou levar um cobertor porque de frio eu não vou desistir. Rapaziada, olha só. Consegui fazer aqui umas estacas bem maiores. E mano, funcionou. Ó, eu consigo agora entrar totalmente na minha barraca. E consigo até fechar a porta, ó. Se eu quiser privacidade. Enfim, tô com espaço suficiente, mas só mesmo pra eu entrar. Porque pra ficar aqui dentro vai ser um desconforto que eu não tenho nem noção. Gente, tô só finalizando minha barraca agora. Passando a cola aqui nas garrafas. Agora sim eu acho que a minha barraca tá pronta. Ah, eu acho que agora ela tá boa. Olha, teto, tudo pronto. Perfeito. É isso aí. Agora que a minha cabana tá pronta, eu tô doida pra ver a dos meninos. Agora é hora de ver quem vai aguentar ficar mais tempo em sua barraca. Beleza. Ai, meu Deus, tá meio difícil de entrar. Olha só, portinha fechada. E tá muito tranquilo ficar aqui dentro. Eu fiz até uma janelinha que dá pra ver exatamente tudo que tá acontecendo na floresta. Eu não imaginei que podia trazer tanta coisa igual a Natália trouxe, não? Se eu soubesse, eu tinha colocado alguma coisa aqui no chão pra eu me deitar. Mas pelo menos a janelinha que ela tem, eu também tenho. Ou seja, eu consigo ver a floresta igualzinho ela. Acho que a minha cabana é a mais desconfortável. Por mais que tenha dado espaço pra eu ficar aqui tranquilo, sentado aqui dentro. Olha isso, mano. Minha cabeça já tá batendo aqui no teto. Eu não tenho espaço pra me mexer direito. Fora que, pelo visto, elas têm uma janelinha que dá pra ver a floresta. E eu não tenho janelinha nenhuma. Eu só tenho aqui essa porta que dá pra ver do lado de fora. Nada além disso. Mas enfim, eu vou torcer pra que elas desistam desse desafio de uma vez por todas, entendeu? Porque eu não falei não. Mas esse desafio tá valendo mil reais, hein? É o quê? Tá valendo mil reais? Mas eu tô tranquila, porque eu trouxe até joguinho pra passar o tempo. Eu não posso fazer feio no primeiro desafio que eu tô participando. Eu vou tendo pra me acomodar aqui quietinha pra ficar o máximo de tempo possível. Depois de algumas horas dentro de cada barraca, o sol começou a ir embora, dando lugar pra noite escura. É, rapaziada. Já tá ficando bem escuro, mano. E eu tô no tédio. Eu não tenho nada pra brincar. Eu não tenho nada pra comer aqui. E pra falar a verdade, eu tô ficando com vontade de ir no banheiro, mano. Eu devia ter pensado igual a Natália. Ter trazido um monte de coisa. Porque, sinceramente, a noite tá chegando e eu não faço ideia de como que vai ficar essa floresta quando tiver tudo de noite. Galera, pra falar a verdade, pra mim tá sendo muito legal passar a noite aqui, tá? Eu tô simplesmente brincando de empilhar os bloquinhos. Olha só que legal. Sério, eu tenho muita coisa pra fazer e eu ainda tenho que desvendar o cubo mágico. Fora que se eu ficar com fome não vai ter problema, porque eu tenho muitas coisas. Eu acho que eu vou sentir frio nessa barraca. Por que eu não lembrei de trazer um cobertor igual a Natália? E eu achei que ia dar pra ver através dessas garrafas, por elas serem transparentes, mas não tá dando pra mim ver nada. Fora que eu tô achando que essa janelinha aqui atrás vai só aumentar o frio na minha barraca. Mas tudo bem, eu tô firme e não tô com vontade de ir no banheiro. Tá acontecendo uma coisa aqui, mano. A minha barraca tá se desfazendo, mano. Eu tenho que colocá-la de novo. Pera, pera. Sério, não tá dando, velho. Ela tá se desfazendo em todos os ângulos. Olha isso, ela tá caindo, mano. Pera. Não, eu não saí, hein. Não saí da barraca. Pera aí, se sua barraca se desfez, você perdeu o desafio. Não, mas ela não se desfez totalmente ainda. Eu tô cobrindo ela de novo e colocando todo o negócio. Ai, ai. Meu Deus, mano. Olha o que aconteceu com a minha barraca. Ah, velho. Eu perdi o desafio porque minha barraca não ventou. Sério, isso não é justo. Lógico que é justo, meu bem. Se você não soube fazer uma barraca direito, o problema não é meu. E nem meu filho. Eu te amo muito, mas nesse desafio aqui, eu tô pra ganhar. Mais um tempo estava se passando e nenhuma das duas participantes estava desistindo. Só não consigo me mexer aqui dentro e eu confesso que eu tô com um pouco de fome. Ô, Natália, você não tem um salgadinho sobrando aí, não? Eu penso em trazer salgadinhos e ainda tenho que dividir com vocês. Aqui não. Se você quiser um salgadinho, desiste do desafio e vai lá comer. Inclusive, não tem só salgadinho não, tá? Tem um suquinho também. Inclusive, já vou até tomar um pouquinho aqui pra saciar um pouco da minha sede. O problema nem é tanta fome. É que tá cheio de mosquito aqui. Eu não sei nem se foi uma boa ideia colocar uma barraca nessa na floresta sem porta ainda por cima. Com certeza eu devia ter construído uma porta. Gente, eu tô ficando com sono e como eu tenho bastante espaço e um lugar muito gostoso pra dormir, eu tô querendo dormir, sabe? Eu tenho até uma cobertinha aqui. E olha só, mano, isso aqui é muito confortável. A minha casa é gigantesca. Aqui é o quarto e aqui, se vocês não repararam, é a cozinha, entendeu? Enfim, mano, isso aqui tá mais confortável do que eu imaginava. É, só não tem banheiro, né? Tomara que eu não fique com muita vontade de usar. Gente, sério, esse é o desafio mais difícil que eu já passei. Eu tô muito estressada, eu vou tentar deitar aqui porque eu tô ficando com sono. Tá amantecendo, essa floresta tá muito fria. Se eu dormir um pouquinho, eu não vou nem sentir estar aqui, entendeu? O problema é que não tem espaço nessa barraca. Eu já tô com a cara na garrafa, o chão tá todo duro, aqui é pequeno, tá tudo aberto. Ixi, eu não tô dando conta de ficar aqui dentro, não. Enquanto as duas tentavam descansar, eu que fui o primeiro eliminado, tentei eliminar mais uma delas. Agora que eu saí do desafio, isso não vai ficar assim não, tá? Elas ficaram rindo quando minha barraca tava caindo em cima de mim. Mas agora eu quero ver se elas vão ficar rindo depois que eu fizer um baita do medo nelas. Olha só, a barraca delas tá bem ali. E pelo fato delas estarem praticamente dentro da floresta, eu acho que se eu fizer um pouco de barulho, elas com certeza vão ficar com muito medo. Eu vou tentar ir pra trás da barraca sem que elas me vejam. Olha só, a barraca tá bem aqui. Eu vou tentar passar aqui pra trás sem fazer muito barulho. Eita, gente. Eu tô achando que tem algum animal passando aqui atrás da nossa barraca. Natália, você tá ouvindo alguns passos aqui atrás? Eu tô ouvindo, mas sinceramente, eu prefiro ficar quietinha aqui e fingir que nada tá acontecendo. Mano, eu acho que elas ouviram que eu tô aqui. Mas tudo bem, agora eu vou começar a fazer barulho. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Fala, a gente tá ouvindo. Pior que tá tudo escuro lá fora, não tá dando pra ver nada. Ai, meu Deus. Ninguém me falou que eu ia ter que passar por isso na floresta, não. Se for algum bicho, com certeza ele vai querer entrar na minha barraca. Eu não tenho porta, eu não tenho janela. Quer saber? Eu desisto! É o quê? Você vai desistir? Não acredito! Eu ganhei o desafio! Esse é o vídeo. Se você quiser a parte 2, comenta aí embaixo.